Itacajá é grata a você por todas as ajudas que você tem dado para o nosso município desde o ano de 2003. Por Carmo Holândia e por todo Tocantins, lá nós estamos firme e forte com a senadora Cátia Abreu, para conduzir você a esse novo mandato. Sem sombra de dúvida, você é a melhor senadora do Brasil. O que conta com o prefeito é de mais da construção. Conte com o Palmeirante, conte com o prefeito Brandão. A senhora representa esperança e trabalha com seus recursos. Por isso hoje consigo trabalhar na minha cidade. Você é uma mulher que tem garra, que trabalha dia e noite para o desenvolvimento do estado do Tocantins. É um orgulho declarar ao seu voto o que é o Tocantins que precisa da senhora. Conte conosco e estaremos juntos, marchando para a vitória. A cidade de Ponte Alta, Portal do Jalapão, abraça a sua reeleição. E você nos representa, como diz o Cezinha, não só o nosso Tocantins, o nosso Brasil, mas internacionalmente. Isso aqui é uma demonstração da grande vitória que o povo do Tocantins vai dar a você. A cidade de Ponte Alta, Portal do Jalapão, abraça a sua reeleição.